A gente vê no Berrante, venha. Vai cantar, né? Vamos. Vamos cantar? Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, quero anabolar, sair por aí sem hora de rodar. Eu não quero me amarrar, morro de novo de uma criança feitada. Quero beijo, quero mais, sair todo dia, beber uma gelada e cair na folhinha. Porque a vida vem casada, tem quatro paletes, é uma agonia. Eu pensei em te dar um amor, te dar um amor, te dar um coração. Eu pensei em jogar tudo em voar e assumir essa paixão. Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, quero anabolar, sair por aí sem hora de rodar. Eu não quero me amarrar, morro de novo de uma criança feitada. Quero beijo, quero mais, sair todo dia, beber uma gelada e cair na folhinha. Porque a vida vem casada, tem quatro paletes, é uma agonia. Eu não quero me amarrar, morro de novo de uma criança feitada. Quero beijo, quero mais, sair todo dia, beber uma gelada e cair na folhinha. Eu não quero compromisso, quero namorar, sair por aí sem hora de rodar. Eu não quero me amarrar, morro de novo de uma criança feitada. Muito obrigada. Você quer deixar mais de uma vez o telefone para contato? Telefone 011-3256-2392. Obrigada, tá? Obrigada a você. Senta com a gente mais um pouquinho. Ótimo. E agora? Agora? Não, eu não quero. Estão me dizendo que eu tenho que tocar esse perrante, eu tenho medo de fazer isso. Não, você vai, Simone. Não, você, Lu. Você. Não, você foi escolhida pelo Sérgio. Não, não. Amado. Ele vem, ele vem. Ele vem. Experimenta. Ele vem. Experimenta. Vem. Experimenta. 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 Você é fazendeiro lá no Goiás, que é isso. Vai, experimenta. É difícil. É, tocou a buzina. Está quase no control. Não dá, viu? Foi um perrantinho meio... E você se livrou de não tocar, né? Eu me livrei. Está certo. Eu me livrei. É porque estava querendo fazer isso comigo. Você acabou botando todo mundo para tocar, menos ela, está vendo? É. Sabe o que acontece? Ele sabia que eu ia pagar o mico e ficou meio dizendo para fazer, para depois rire na minha cara. Não. Depois você me ensina ali na nossa loja de mel, Sérgio. E eu também pagando o mico, está vendo? Não, eu te ensino. Eu vou, prometo que... Tocar no seu perrante. Você vai tocar no meu perrante. Legal, a gente se divertiu lá. Eu achei maravilhoso. Foi ótimo, né? Ótimo. Foi muito legal. Bonita a sua casa. Obrigado. Ficou mais bonita que você lá, hein? Bora bem. Muito obrigada. Tinha até o rango, não tinha? Tinha o rango, né? Tinha uma comida boa. É. O Sérgio cozinha, Sérgio? Onde eu fui? Foi. É, eu cheguei, cozinha. Eu fui na casa dele, mas estava tudo pronto. Ficou até três horas da manhã lá, essa semana retrasada, né? Você foi em Goiânia, né? Ela foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, na Granja Viana, né? Eu já fui lá também. Bonita a casa. Ah, tem um botequinho redondinho ali, onde tem os pinga neminha lá, que eu ia. Tem lá aquele barzinho aí? Tem, tem. Eu? Conheço a casa dele. É verdade. A gente tomou um chá lá, não foi? Olha, vamos combinar. Eu quero um dia recebê-la, recebê-los, todos que estão aqui, na minha casa. Por quê? Porque depois que eu tive aquela porcaria daquele derrame cerebral que já foi, meu conceito de vida e de amizade mudou. Eu sinto falta das pessoas perto de mim. Não pra trabalho. Pra gente brincar assim, fora da televisão. E eu cozinhar, você fotografar, ele fazer uma coisa, ela faz um ovo mexido. Entende? Uma coisa assim, a gente se reunir em casa, fora essa loucura que é a televisão, que é gostosa, que nós amamos. Então vocês estão convidados, ok? Muito obrigado, é isso mesmo, os amigos, né? Um saldo muito positivo, realmente, de estar vivo, de estar sem sequela, né? Lógico. Tem prazer de viver. Ele me recebeu na casa dele, em Goiás. Ficamos até de madrugada, comendo, ouvi todo esse CD dele antes de lançar. Eu ouvi todinho, dei palpite, troquei ideia com ele. Enfim, isso aqui é gostoso. Tocou as mústias todas. É. Tocou as mústias todas. Tocou as mústias dele no violão, eu já sei tocar, ele pode me contratar com você guitarrista dele. Entende? Isso é a vida, estar aqui hoje, com essa amada Roberta Miranda, com essa menina. Você que é amada. Eu vi crescer. Não tem momento feliz. Isso quer dizer que você é muito querido, todos nós ficamos muito preocupados. Eu não sabia o quanto esse povo me amava. Então, eu sou honesto pra você. Eu não tinha ideia que quando eu tive o derrame virou uma coisa e eu, puxa vida, que responsabilidade eu tenho. Se eu tivesse que pedir alguma coisa pra Deus, eu até falaria assim pra ele. Olha, eu já tô feliz. Meus filhos maravilhosos, meu neto, outro que vai nascer, uma esposa que não me incomoda e nada, a Ruth é maravilhosa também, uma família firme, amigos, tudo. Mas eu não podia morrer agora, sabe? Porque eu notei o quanto o povo sofreu. Eu fiz uma tarde de autógrafo ontem aqui no Oeste, na freguesia do OI, uma menina de oito, dez anos, parou na minha frente, abaixou a cabeça e começou a chorar, de emoção. E eu abracei ela, as pessoas estavam na fila esperando, eu falei, você tá emocionada? Ela falou, eu fiquei com medo que o senhor morresse. Você entende o que é isso? Ele, ele presenciou um fato, o primeiro show que eu fiz depois da cirurgia, São José de Ubar, Minas com o Rio, paramos num posto de gasolina, eu e ele, vindo de Belo Horizonte, eu tava lá com ele, parei num posto e o bombeiro, na frente, chegou lá e falou, esse é o Sérgio Reis, eu entrei na toalete, ele falou, é. Ele parou na minha frente, quando eu saí, ele me deu a mão e começou a chorar. Aí ele falou, o senhor pode ir na minha casa ali embaixo? Ele, vou. E eu desci com ele, uma casinha assim, tudo limpinho, uma maravilha. Ele tinha tudo que era meu. Bonitinho. Até laço que eu tinha na novela, tudo ele tinha. Muito gostoso isso. Ele falou, o senhor Sérgio, tinha um, como ele sabe que eu sou um devoto de São Judas, ele tinha o São Judas pra eu ir em cima da mesa. Quando nós subimos pro posto, tinha um, um, um santuário assim, com alguns santos, o senhor Sérgio, quando eu abri o posto, todo dia, seis horas da manhã, eu ajoelhava aqui. Um dia eu ajoelhei, chovendo aqui, pra rezar, pra Deus olhar pelo Senhor. Bonitinho. Esse é um carinho, uma loucura, né? O senhor diverte, falar com Deus, é muito sério pra mim, eles precisam muito de mim. Certeza. E olha, dá que vamos lá? Oi, Pé, minha mãe, solidão, meus irmãos perderam-se na vida com a minha aventura. E olha, dá que vamos lá. E olha, dá que vamos lá. Que eu viesse aqui, pra pedir em Roma, de prece, paz no desavento. Como eu não sei pensar, só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, vida fora nossa, senhora de aparecida. Ilumina, vida escura, vida escura, vida escura escura e funda quem a minha vida. Sou caipira, vida fora nossa, senhora de aparecida. Muito obrigada a todos Muito lindo, muito lindo Muito obrigada a todos Eu queria agradecer Boa noite Brasil, um beijo na boca Até mais, até amanhã Muito obrigada os meus convidados Muito obrigada, uma honra Minha 22 lá na Baixada Santista Maravilha, vambora Escolta de vagalumes essa música Minha 22 na Baixada Santista No Bergamino Voltando pra minha terra Eu renasci